A noiva não tem como abraçar, sem se mover, não tem como acalentar, sem se mover, aprenda a se mover, há movimento aqui nessa casa, vai para a Igreja de Asses, Deus está se movendo, vai para Isaías, Deus começa a levantar os profetas maiores, e Deus está em movimento, foi Isaías que disse, ele vem, ele vem, ele está vindo, ele é poderoso, ele vai vir, e ele, 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 ele quem? Aquele que vai gerar um movimento total, porque ele é um verbo, você não pode se esquecer, ele é um verbo, e você sabe que o verbo em uma frase, é o que gera movimento, cadê você aqui? É o que gera movimento, é Jesus que vai gerar movimento em você, eu disse, é Jesus que vai gerar movimento em você, eu não sei se você está entendendo essa palavra, Mas se você estiver entendendo, manifeste-se aqui, dando glória a Deus, diga mais alto, glória a Deus, ah, ele está em Ezequiel, ele vai por Cativeiro, ele está se movendo, Ezequiel fica tranquilo, porque aqui eu vou te ensinar como defender de mim, ah, ele vai para Oséias, claro, Oséias é um padeiro, Deus se move na padaria, Deus se move na padaria, ele vai para Joel, claro, ele vai para Joel, Deus se move, porque através de Joel a profecia, E a profecia que em Joel traz, é sobre o grande e poderoso avivamento, avivamento e movimento, tem tudo a ver, essa casa precisa de movimento e de avivamento, alguém diga glórias a Deus, eu estou ainda em Joel, vai para Amoz, Amoz é o profeta boiadeiro, Amoz está atrás da vaca, Deus está se movendo atrás da vaca, eu não sei se você está me entendendo aqui, Deus está se movendo, enquanto Amoz está tirando o leite da vaca, Deus está dizendo para nós, Amoz, sobe a montanha, e fala para Israel, que eles são vacas de bazã, e que se eles não melhorarem, a coisa vai ficar feia, Deus se move, no campo, na padaria, na igreja, na tua casa, no teu trabalho, alguém recebe o que eu estou dizendo, Deus está em movimento, Deus está em movimento, Deus está em movimento, Deus está em movimento, grita para ele, diga, Deus está em movimento, inclusive na tua vida, vai para o Adias, Deus está em movimento, vai para o teu tempo, vai para o Miqueias, vai para Naum, vai para o Abacuque, avivamento, vai, ande, ande para o Sofonia, ande para o Ageu, o profeta é pequeno, mas Deus se move também, ande para o Maraquias, Deus está dividindo a história, entra nos Evangelhos, nasceu o Verbo de Deus, nasceu a ação de Deus, Mateus, Marcos, João, Ará, Mateus, João, Mateus, Marcos, Lucas, João, eles revelam, eles revelam, o nascimento de Jesus, o nascimento de Jesus, começa com o movimento, primeiro, ele move, no vento de Maria, segundo, ele move, fora da Maria, e quando ele se move, fora da Maria, há movimento no céu, as estrelas se mexem, há movimento da terra, os homens começam a ir até ele, os príncipes e os reis, começam a ir para levar presentes a ele, e por quê? Porque é o movimento, nasceu o Verbo, o Verbo nasceu, mas esse Verbo já tinha nascido, porque esse Verbo criou todas as coisas que estão em movimento, é esse Verbo de João 1, que é o mesmo Verbo lá, de Gênesis capítulo 1, que nada do que foi feito, seria feito se não fosse ele, ele é o Verbo que criou todas as coisas, e nada do que foi feito, seria feito se não fosse ele, porque ele é Verbo, a ele eu adoro, a ele eu falecido, porque aonde o Verbo entra, o que está morto ressuscita, alguém está aqui comigo, alguém está aqui comigo, eu estou pregando aqui hoje, eu estou pregando aqui hoje, você precisa entender, que a Bíblia está em movimento, ela está em movimento, ela está em movimento, ela está em movimento, ela está em movimento, não é como eu queria falar de todos os deuses, mas eu preciso me entender aqui, ela está em movimento, a Bíblia está em movimento, nós vivemos uma vida de velocidade, tudo está correndo, tudo está correndo, Deus gosta mais de risco do que cautela, eu vou dizer, Deus gosta mais de um filho que se arrisca, do que um filho que fica, será que não, Deus não gosta dos bananas do barco, Deus gosta dos espelos que diz, se ele mandou eu vou sair, eu vou andar a soltar, levante sua mão, estou treinando, Deus quer começar o mover dentro de você, estenda as mãos, riqueza não é simplesmente bens, riqueza é uma responsabilidade, porque Deus irá pedir contas, para você e para mim, fé envolve riscos, o diabo sempre dirá que você não está preparado, estenda as mãos, diga assim, eu sei, olha para cá, com as mãos levantadas, diga assim, eu sei, eu sei, que o diabo sempre diz, que eu não estou preparado, segura agora, ele tem razão, queria tirar uma foto da sua cara agora, por que que ele tem razão? porque para o nível que você vai, você nunca foi, só aqui na esquerda não entenderam, mas eu vou tentar, por que que ele tem razão? porque se você soubesse do lugar que você vai, você teria sido o que? treinado, como você não foi treinado, você vai ser colocado em um lugar que você nunca esperou, então você não sabe, só que o diabo, esse cachorro, o carvajeste, ele não sabe, porque ele se esqueceu, mas eu vou lembrar hoje, que você não entra sozinho, você entra em ação, o verbo está dentro de você, eu preciso de meia-luza, que tem alguma coisa para Deus aqui, ele acha que você não sabe, ele tem razão, mas ele também se esqueceu, e você não é pra lá sozinho, que eu te escravo a você, fica de casa, o que é Deus?